Tu entortaste meu mundo assim Sem remédio, sem dor, sem fim Eu não tive saída não Eu, cambaleando por aí Sempre tentando te seguir Sempre te procurando em vão A qualquer hora Toda hora vou Nós, inconcebíveis, sem final Porque nunca vai ter nós dois Porque nunca vou ser tal Somos linhas paralelas, sem fim Lado a lado Sem se tocar Pobre de mim Bebado de amor Por aí Atropelo pelas calçadas Sem ter onde ir Nem penso em esquecer de ti No, no, no Até a próxima Até a próxima Tu entortaste meu mundo assim Sem remédio, sem dor, sem fim Eu não tive saída não E eu, cambaleando por aí Sempre tentando te seguir Sempre te procurando em vão A qualquer hora Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim É tão forte É tão forte que eu já desisti Não, já acostumei Não vou brigar comigo mais Quantas vezes eu já insisti E perdi Tentando te� Pobre de mim Pobre de mim Key Se inscreva no canal